Olá, Sétimo Ano! Estamos aqui para mais uma aula de gramática e hoje nós vamos falar sobre as vozes verbais, certo? Já temos estudado aí um pouco sobre os verbos, né? Sobre estrutura verbal, conjugação verbal, as formas nominais e agora nós vamos estudar as vozes verbais, né? O que são as vozes verbais? Vamos dizer que os verbos, eles apresentam reflexão em voz, né? Isso aí é a sua voz. As vozes do verbo vai ser aquele elemento que vai indicar se o sujeito gramatical é o agente ou paciente da ação verbal. Ou seja, se ele pratica ou se ele sofre uma ação. Então, o que é que as vozes verbais irão nos transmitir? Que nós, através da voz verbal, nós vamos saber se o sujeito, né? Se a pessoa sobre quem se fala naquela ação é o agente ou o paciente. Ou seja, se ele vai praticar uma ação ou se ele vai sofrer uma ação. Por exemplo, vamos pensar aqui. Se eu digo, eu fiz um gol, qual seria a voz verbal aqui? Seria uma voz ativa. Quem ela estaria praticando a ação? Eu. Agora, se eu digo, Ana foi roubada. Ana sofreu uma ação. Certo? Ela não praticou. Vamos ver com mais detalhes como isso funciona nos exemplos. Nós vamos dizer que existem três vozes verbais no português. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Nós vamos ter aqui essas três. Ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa... Na voz ativa, nós vamos ter que o sujeito praticando a ação. Ok? Então, eu vou dizer assim. Eu vi o medinho do parque. Então, eu, que sou o sujeito, estou praticando a ação. Foi eu que vi. Por isso, essa voz fica mais ativa. Na voz passiva, eu vou dizer... O medinho foi visto por mim. Certo? Porque o medinho, que agora é o sujeito, ele vai sofrer a ação. Ele foi visto. Certo? E na voz reflexiva, é quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ele pratica a ação e vai voltar para ele. Então, eu vi o medinho ao espelho. Certo? Então, pensando aqui, nós temos essas três vozes. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Quem é o sujeito da oração? O sujeito da oração vai ser aquele que você está ali no começo e você está falando alguma coisa sobre ele. E você vai atribuir uma ação a ele. Só que essa ação pode ser sofrida por ele, pode ser realizada por ele e pode ser sofrida e realizada ao mesmo tempo. Então, só retomando aqui. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Eu vi o medinho do parque. Voz passiva, o medinho foi visto por mim. E a voz reflexiva, quando o sujeito pratica a ação e ele mesmo sofre. Por exemplo, se eu digo, eu vi no espelho. Eu vi a minha própria imagem. Eu vi, foi uma ação. E qual foi a ação que eu sofri? A imagem que voltou para mim, que eu estou vendo. Então, isso é a voz reflexiva. Voz ativa. Vamos dizer que a voz ativa é usada como sujeito gramatical pratica a ação legal. Lembrei disso. Na voz ativa. Indica assim que o sujeito gramatical é um agente da ação. Então, frases aqui na voz ativa. Eu comi um bolo. Meu filho comprou o chapéu. Os alunos leram os livros. Então, aqui em todos esses casos, o sujeito da oração está praticando alguma ação. Certo? Por isso, a voz ativa. Na voz passiva. A voz passiva é usada quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal. Indica assim que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. O que isso significa? Que na voz passiva, esse sujeito vai estar sofrendo uma ação. A ação que é realizada é colocada aqui diante do sujeito. Conforme o seu processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em voz passiva analítica e voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, as frases apresentam a seguinte atritura. Sujeito, paciente, margem, margem auxiliar, você já estudou nisso, mais um perdão participativo, a preposição e o agente da passiva. Vamos ver aqui as frases com a voz passiva analítica. O bolo foi comido por mim. Eu tenho o bolo, presta atenção na estrutura, que é o sujeito, o paciente, foi um verbo auxiliar, comido. O verbo não participa, terminado em D.O. E por mim, por, faz que a preposição que tem aqui, e o agente da passiva, mim. Então, quando eu tenho essa estrutura aqui, eu tenho uma voz passiva analítica. O bolo foi comido por mim, o chapéu foi comprado pelo meu filho, e os livros foram livros pelos alunos. Na voz passiva sintética, as frases apresentam a seguinte estrutura. Um verbo transitivo, mais o pronome si e o sujeito paciente. Frases na voz passiva sintética. Comeu-se o bolo, comprou-se o chapéu e leu-se os livros. Certo? Então, na voz passiva sintética, sempre vai ter a utilização desse si. Certo? Desse si junto com o pé. Comprou-se, comprou-se, comprou-se e leu-se. Certo? Então, na voz passiva, para vocês diferenciarem aí da voz passiva analítica da voz passiva sintética, vocês podem pensar que somente o uso do pronome si. Na voz passiva analítica, não tem si. Na voz passiva sintética, tem o si. Na voz reflexiva, ela é usada quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação parcial, ao mesmo tempo. Indica assim que o sujeito gramatical é, ao mesmo tempo, o agente e o paciente da ação. Apresentada obrigatoriamente, um pronome oblíquo reflexivo, que aí pode ser o mi, o ti, o si, o nos, o vos e o si. Tá bom? Então, o si tem dois vezes, aqui foi essa digitação, se atuam, né? Esses pronomes aqui, esses pronomes ou membros reflexivos, que atuam como objeto de um verbo na voz ativa. Então, a voz reflexiva é considerada recíproca, que é uma voz recíproca, quando você dá e recebe. Então, é justamente isso que acontece na voz reflexiva. Então, a voz reflexiva é considerada recíproca, quando estão presentes de dois sujeitos que praticam e sofrem a ação um do outro. A frase na voz reflexiva, temos aqui. Eles se feriam com a tesoura. Alimento-me sempre de forma saudável e eles olharam-se longamente. Então, em todos eles, em todas essas frases, eu tenho uma presença aqui no pronome oblíquo reflexivo. Na primeira frase eu tenho o si, na segunda frase eu tenho o mi e na terceira frase eu tenho o si novamente. Tá bom? Temos uma atividade, um livro pra vocês, né? Pegue um livro de vocês de língua portuguesa, resolva essa atividade aqui das páginas 80 a 83, sobre o nosso programa de hoje, que aí serve pra vocês fixarem o melhor conteúdo. Se precisar, assistam ao vídeo quantas vezes quiserem, voltem na parte que vocês tiverem dúvida, que vai tudo certo, né? Assintam também outros vídeos, pesquisem na internet, que vocês conseguem aprender bem. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.